20 horas, 5 minutinhos, o TV Fama tá de volta ao vivo pra todo o Brasil e você vai saber, afinal, o que impede casamento da ex-BBB Adriana com o Rodrigão. Recentemente, o Rodrigão apareceu em uma foto ao lado de várias garotas. E há quem diga que sua namorada, Adriana Santana, não gostou nada, nada disso. Bom, encontramos com ela em um rodeio aqui em Jaguariúna e esclarecemos toda essa história. Mas antes de falarmos do amado de Adriana, fomos às curvas da gata. Me falaram que você está extremamente regrada na dieta e na musculação e que perdeu 10 quilos. Por quê? Não, na verdade, regrada na musculação eu não sou. Eu odeio, eu detesto malhar. Eu malho por necessidade. Na verdade, o que aconteceu foi porque, como eu fiz o teste pra poder ser repórter do programa, eu vi que na imagem eu tava muito cheia. E eu comecei a fazer uma reeducação alimentar e perdi os 10 quilos. Foram 5 meses, mas assim, eu sou muito disciplinada. Eu descobri alergia à lactose, alergia a alho, que eu comia demais. Então, deu uma desinchada, mas não tomei inibidor de apetite nenhum. Agora sim, vamos falar de Rodrigão e as mulheres. Para quem não sabe, o ex-BBB e noivo da loira está fazendo muito sucesso como cantor sertanejo. Saiu uma foto dele recentemente em um site rodeado de mulheres. E que você ficou um pouco surpresa com essa foto, é isso? Não, foi uma brincadeira. Eu uso o Instagram pra poder brincar e eu comentei. Ai, não precisava ter tantas mulheres lindas de volta, eu nem lembro como é que foi. Mas foi uma brincadeira, não sei. Tinha uma frase, o que os olhos não veem e o coração não sente. Isso é verdade, isso é verdade. Eu prefiro, eu falei pra eles, se for fazer alguma coisa errada, não deixa eu descobrir. O que eu não sabia, não tem problema nenhum. A hora que eu descobri, aí o bicho pega. Agora, você achou que as meninas estavam muito próximas, é isso, na foto? Não, lógico que não. Eu também, se admirasse alguém, quisesse tirar uma foto, ele ia tirar. Tudo eu respeito e estava super dentro dos limites lá. E nessa relação, quem seria o mais ciumento? Ele. Ele. Mas também não é nada exagerado, assim, não. É um ciúme normal, saudável, que faz bem pra todo relacionamento. Já quando o assunto é casamento, pensa em casar já ou não? Não, só depois que eu terminar a faculdade, a gente pensa. Eu tô com 22 anos, ele com 24, ainda somos bem novos, assim, não dá pra pensar muito em casamento, ainda não. A Adriana também nos falou sobre a carreira de Rodrigão no sertanejo. Ah, eu falo pra ele, tem que curtir, tem que fazer o que tem vontade. É novo, é dono da própria vida, é conseguiu a independência financeira, então tem que fazer o que tem vontade mesmo. E você já pediu pra ele cantar no seu ouvidinho, no violão? Todo dia, tem que cantar, né? Toda manhã já tô montando pra te trazer de volta. Já teve alguma que foi dedicada ao relacionamento de vocês, a você em especial? Ele não conta. Se, não sei, tem cada letra linda que eu vi o cantando, será que ele tá fazendo pra ex dele? Será que tá fazendo pra outros? Ou até pra alguma que ele possa ter também? A gente sempre pensa, né? Eu vou valorizar cada segundo com você Parar o mundo inteiro só pra ver Você voltar pra mim